O que nós estamos vendo aqui são os funcionários da Onda Ar Condicionado. Quando o assunto é ar condicionado, seja para vender, para manutenção ou para a instalação de um ar condicionado, Onda é a melhor de toda a região do Alto Tietê. São mais de 5 anos de tradição, então está esperando o que? Está chegando o verão, calor, clima quente, então aproveite, refresque a sua vida com o ar condicionado da Onda. Venda, instalação e manutenção, ar condicionado para empresas, residenciais, com as melhores marcas do mercado. Então aproveite, o telefone está na tela 4727-2697, isso mesmo, 4727-2697. Se você preferir, mande agora mesmo o seu e-mail para onda.arcondicionado.com.br. Acesse o site www.ondaarcondicionado.com.br. São mais de 5 anos de tradição, você pode pagar no boleto ou no cheque. Está esperando o que? Refresque a sua vida, Onda Ar Condicionado, vem para cá!